Não vai tomar no cu porra Isso é um jogo pra filho de puta mesmo Meu irmão não vai O cara não vai Ele não vai Vai tomar no cu É o mesmo toque pra tudo É pra subir e pra descer É a mesma bosta E o filho da puta Ele não acompanha esse caralho não Ele não acompanha Esse sapo é foda Vai tomar no cu Daqui eu passava Daqui eu passava eu tava bem Bem que me falaram Você não vai passar da fase do Não vai passar da fase do jet ski Não passa mesmo não Uma porra dessa ligeira pra caralho Nem punheta consigo bater Essa ligeireza toda Mas quem porra já se viu sapo na jet ski Tomar no cu Capita do céu E aí Caralho Nem é isso não Não é pra pular não É pra desviar dessa porra O trabalho do sábio é pular E nem se ele sabe Eu tô fudido Caralho Que esse cara Passa filho Não vai tomar no cu Meu irmão Tá lá em cima Não pode ter em cima É embaixo Eu queria saber Como é que o caba fazia Pra passar dessa porra Desse jogo O cara tinha que decorar Essas porras Tinha que desenhar no papel Fazer um mapa Pra saber onde é que tá Essa porra Dessas paredes Que eu já tinha quebrado o console Faz muito tempo Caralho Não vai Tomar no cu O sapo Caralho O bagulho aqui tá doido Não vai não Ele cismou De querer morrer aqui A tara dele é isso aqui Isso é a prova Antigamente você tem que Você tem que interpretar os fatos Isso aqui é pra você aprender A não andar em alta velocidade Porque você vai tomar no cu Tá ligado O sapo é um exemplo disso Não Foi burrice mesmo Foi burrice Aí depois o cara vai dizer Ei Isso aí é fácil Que não sei o que Vai tomar no cu Você e sua família Que é fácil Filho da puta Bagulho ligeiro do caralho O cara bota pra baixo Filho da peste Não consegue acompanhar A velocidade Caralho Toda vez é isso Toda vez é isso Quando eu venho Essa porra Desse bagulho aí Eu já quero pular Pegar a rebabinha aqui Filho Fudeu Aí começou É foda Agora é nave espacial Essa porra Que porra Esse é o sapo da galáxia Esse é É por isso que os jogos Eram pequenos Mas as fases Duravam 200 anos Tá ligado Isso aí Toda vez é a mesma merda Toda vez é a mesma bosta Eu sei que tem que ficar abaixado Não pulo É o instinto Esse jogo é um teste De faciência Que é foda Foda você ficar puto Com você mesmo Que você sabe Que não precisa pular Mas você pula É inconsciente Caralho Não dá Sapão Dessa nave Fica seguindo o cara O sapão O sapão não foda ninguém O sapo dá murro em gente Mata a pouco Mas não consegue dar um murro Numa nave espacial É foda Esse sapo é um caralho Caralho Eu sou foda Aqui é que nem Fórmula 1 O cara tem que se ligar Na hora da ultrapassagem